Se você gosta de GTA, certamente você já quis explorar a cidade de Northampton. A cidade de Northampton é a cidade ali do começo do GTA V, que a gente joga com ela na primeira missão e também numa missão ali na metade do jogo, que é a missão Águas Passadas, quando o Trevor vai ver quem é que está no túmulo de Michael Taunen, que é o Michael, um dos protagonistas aí do jogo. E foi descoberto um bug, e com esse bug você consegue acessar essa cidade numa boa, em várias plataformas. Então fica ligado que nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como fazer isso, nem moro? Fala galera, você está no canal Game Snook, aqui quem fala com vocês é o André. E agora eu vou ensinar pra vocês passo a passo, pra vocês conseguirem desbloquear a cidade de Northampton aqui no game. O requisito principal, tá? É que vocês estejam no ponto do jogo em que vocês estejam ali pra iniciar a missão Águas Passadas, que é quando você vai explorar a cidade de Northampton, ali procurando o túmulo do Michael Taunen, tá? Você vai selecionar o personagem Trevor, tá? Que você pode iniciar essa missão, acho que só com o Trevor. E você vai vir aqui na garagem dele, em Pillbox Hill, tá? É a única garagem que o Trevor pode comprar, então não tenho que dar errado, tá bom? E vocês vão fazer mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Seguinte, eu não vou entrar agora, né? Eu vou mostrar. Vocês vão ter que comprar um galão de gasolina, caso vocês não tenham, normalmente o Trevor já tem ali da fazenda dos Irmãos O'Neal. Vem aqui na garagem, na frente da garagem dele, e você vai fazer uma poça de gasolina aqui na frente, entre esses dois bueiros, tá? Não pode ser muito perto do portão. Joga bastante, não movimenta o personagem, deixa fazer uma poça mesmo ali. E aí, você vai fazer uma série de esquemas, pra que a gente consiga no final desbloquear a cidade de Northampton. Então assim, joga bastante mesmo, não tenha dó. Vem aqui pra perto da moto, liga pra a empresa de táxi, já fica em cima da moto de preferência. Liga pra empresa de táxi e solicita um táxi. Quando a ligação acabar, você vai atirar naquela poça de gasolina e vai apertar pra entrar na garagem. Olha só. E aí o game vai bugar, e o Trevor não vai entrar. Tá vendo? Ele não entrou, só que o game entende que ele entrou, porque você pode ver que o mini mapa ali no canto esquerdo sumiu. Então o game tá bugado. Aí você vai procurar agora o táxi que você chamou. Você tem que ir diretamente nele, ó. Opa, o táxi tá fugindo de mim, véi. Vai no táxi que você chamou. Você vai roubar o táxi, você não vai entrar normalmente. Então você vai apertar triângulo e vai segurar. Você vai entrar dentro do táxi e vai apertar L3, que é pra iniciar o serviço de táxi. E vai sair do táxi, deixando o pessoal falando no rádio ali sozinho. Beleza, aí você viu que o mini mapa voltou ali no canto esquerdo. Ali, a esquerda ali embaixo. Só que o mini mapa ainda está bugado. E aí agora tem a segunda parte, né, desse bug. Agora você tem que roubar um carro e sair andando com ele até a casa do Michael, que é onde está marcando ali o M. Tá? Então você pode ou roubar um carro na rua, funciona. Ou você pode pegar um táxi e ir também. Então eu vou ver se eu acho aqui um táxi. Se eu não achar, eu vou pegar e eu vou... Vou ir com o carro na rua mesmo. Bom, gente, como eu não achei aqui nenhum... Nenhum táxi nem por perto, então eu vou roubar um carro mesmo. Só que detalhe. Se você roubar um carro, você tem que abrir o menu de interação ali em cima, tá vendo? E tem que deixar ele aberto. Então, se você por um acaso, mesmo que seja sem querer, fechar o menu de interação, você vai acabar fazendo o Trevor respawnar pra dentro da garagem que ele devia ter entrado. E naquela hora bugou. Tá? Então, assim, muita atenção, gente, que se você cometer qualquer errinho, ele já vai respawnar pra dentro da garagem e aí não vai funcionar o esquema. Você vai ter que carregar todo o bagulho de novo. Fechou? Eu tô indo aqui pra casa do Michael. Enquanto eu tô indo pra lá, eu vou mandar um salve aqui, já pro pessoal que tava comentando a hashtag GN50K. Eu acredito que esse daqui é o último vídeo que eu tô fazendo antes da gente bater 50 mil inscritos, porque a gente tem 49.880. É, o bicho tá pegando aqui. Ó, achei um táxi aqui, ó. No táxi você pode entrar de boa, tá? E o melhor do táxi é que você pode pular a viagem. Então eu vou pular a viagem que eu vou chegar aqui na casa do Michael mais rápido. Então eu vou mandar um salve aqui pro Cadu Rocha e pro Flávio Marcílio. Pro VG Pro Player. Venício Fabiano. Zica mesmo. Ó, gente, chegando aqui na casa do Michael, entra lá normal, inicia a missão comum. Só que quando você iniciar a missão, você já tem que fazer um esquema rápido, porque senão ele vai desfazer o bug. Tá? Então muita, muita atenção mesmo pra que você não erre. Ó, iniciou aqui, você aperta pra abrir o menu de interação. Se você não for muito rápido, já era. É, ele vai desbugar e vai voltar. Então, gente, muita atenção na questão do menu de interação. Demorou? Muita atenção mesmo, senão vocês vão acabar perdendo. Eu tive que fazer aí pelo menos umas 5 vezes até funcionar. Talvez vocês consigam de primeira, talvez não. Mas pra mim foi mais ou menos nesse esquema. Um salve também pro Top Games. Pro Lucas Games. Macarty FF. Goograft Games. HSFF. Tem um aqui que é o GTA VI Fake. O louco, velho. E pro Nicolas Cotari. Tá bom? Pro canal do Arcon também, que ele tá direto. E o Gabriel Moraes Silva. Que ele comenta em quase todo vídeo aí que a gente tamo fazendo. Beleza? Galera, eu vou dar uma acelerada aqui pra gente não esticar demais esse vídeo. Demorou? Eu vou ver se eu acho um táxi, mas de qualquer forma eu vou acelerar e já vou pular direto pra quando a gente tamo chegando ali na casa do Trevor. E aí, o Gabriel Moraes Silva. E aí, o Gabriel Moraes Silva. Chegando aqui no avião, antes de entrar no avião, aperta pra entrar e já abre o menu de interação. Mantenha ele aberto, senão ele vai bugar de novo. E galera, eu acho que eu errei umas duas vezes nessa parte, especificamente na parte do avião. E quando eu fiz desse jeito que eu tô mostrando agora pra vocês no vídeo, aí funcionou. Qual que é o esquema? Eu decolei e fui até o ponto amarelo ali que tá marcando no mapa, só que eu não recolhi o trem de pouso, então eu não apertei L3. Das outras vezes eu apertei L3 e ele não tinha ido. Eu não sei porque ele chegava lá e iniciava a missão. E o correto é quando você chegar no local, o game dar uma bugada, o Trevor morrer e a missão não ser iniciada. Então o bug ele consiste nisso, você tem que estar nesse ponto do jogo, porque quando você tá indo pra esse local, o mapa de North Enkton vai ser carregado pro game. Só que como ele vai bugar e o Trevor vai morrer, o mapa vai ficar disponível pra você poder acessar, inclusive no modo diretor, que era o modo que eu tava no começo do jogo. Então vou dar uma acelerada aqui só pra ficar um pouquinho mais rápido. Aqui gente, não precisa se preocupar quando você estiver chegando na bolinha aqui amarela, o menu de interação vai fechar sozinho e ele vai iniciar a missão. E nessa hora tem que aparecer o Trevor morreu, missão falha. Que nem apareceu aqui ó. Missão falha caçada, Trevor morreu, você vai ter que apertar pra sair da missão. E quando você sair, basicamente falando, o mapa de North Enkton vai estar liberado pra você. E agora aqui ó, o Trevor tem que respawnar aqui no hospital, né, porque em teoria ele tá morto, né. Ele foi teletransportado de North Enkton, praticamente pra garagem dele, então ele morreu nesse processo. E agora a única coisa que você tem que fazer é achar um helicóptero de preferência pra você conseguir ir lá, tá. Eu vou ver se tem um aqui em cima do hospital, se não tiver eu já vou fazer um código. Bom, código feito. Como não tinha nenhum helicóptero à minha disposição. Código feito, vocês podem olhar ali no horizonte e vocês vão ver que já tem umas montanhas bugadas ali, ó, no meio do nada ali, ó. E com isso você já consegue ir pra lá, explorar e voar e fazer o que quiser. E aí você também pode colocar no modo diretor, que nem eu fiz, e dentro do modo diretor você pode escolher o ambiente, o carro, assim, várias outras coisas, tá. Show, show de bola mesmo. Muito bacana esse glitch, você consegue explorar o jogo. Gente, eu tô jogando no PS4, tá, então meu, esse vídeo deu muito trabalho, porque eu tive que pegar um save do início e fazer ele até chegar nessa parte, é mais ou menos 40% do jogo. Então não esquece, deixa o like aí, se você conseguiu fazer esse bagulho, já se inscreve também, se você não, se você já é inscrito no canal, já ativa o sininho, já vê se tá tudo certo, ativa o sininho, se inscreve, deixa o like monstro, porque isso ajuda demais no canal, fechou? Olha lá, Norte Ampton já tá aparecendo pra gente, eu vou acelerar aqui, vou trocar pro modo diretor, e eu vou mostrar aqui pra vocês, Norte Ampton sendo explorada, e como é bacana esse local, fechou? É isso galera, até o próximo vídeo então, e falow! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.